Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Que Deus abençoe e proteja. Elevamos nossa prece a esse Deus de bondade. Suplicamos, sem dúvida, as suas bênçãos. A graça divina para você, para a sua família. Esse Deus bondoso e misericordioso. E pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu possa ser sempre paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre. Que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor. Senhor, tua bondade, a tua presença. Pai, Paizinho do céu. Assim dizia Jesus ao Pai. Enviai-nos o mais precioso dom. O Espírito Santo. Com confiança, dizemos, Vinde, Espírito Santo, E acendei em nossos corações o fogo do amor divino E afugentai para longe de nós As pragas, a pandemia, Todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador. Aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo, Um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento. Fortalecei a nossa vontade. Purificais o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, Nosso Salvador. Que acompanha cada um de nós. Que acompanha a nossa família. Com esse seu olhar De ternura. De perdão. De misericórdia. E nós Vamos a nossa querida mamãe. Pedimos a intercessão da mãe. Nossa Senhora, Mãe da misericórdia, Rogai, Rogai por nós. E com São Francisco de Assis, Nós dizemos, Santa Virgem Maria, Não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva Do Altíssimo Rei e Pai Celestial. Mãe De nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa Do Espírito Santo, Rogai por nós com São Miguel Arcanjo E todas as virtudes do céu E todos os santos Junto ao vosso Santíssimo Edileto Filho Nosso Senhor e Mestre Mãe da misericórdia Rogai por nós. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, Rogai por nós. E com São Francisco de Assis, Colocamos-nos diante Da cruz de São Damião. E com Ele dizemos Grande e magnífico Deus, Meu Senhor Jesus Cristo, Iluminai o meu Espírito, Dissipai as trevas da minha alma, Dá-me uma fé íntegra, Uma esperança firme E uma caridade perfeita. Concedem, meu Deus, Que eu vos conheça muito, Para poder agir sempre Segundo os vossos ensinamentos, E de acordo com a vossa Santíssima vontade. E São Francisco Terminava a oração Dizendo, Meu Deus E meu tudo, Meu Deus E meu tudo. Confiamos em Jesus, Como São Francisco Colocava-se Nas mãos amorosas, Carinhosas de Jesus. Confiamos nele, Colocamos sob a sua proteção Nossa vida, Nossa família, Os que trabalham, Vivem Conosco. Senhor, Senhor Jesus, Derramai sobre nós A vossa bênção. Pedimos esta bênção Para a nossa família, Pela nossa saúde, Para os alimentos Que vamos receber. Senhor Jesus, Derramai então Sobre nós Esta vossa bênção. O Senhor Vos abençoe, Vos guarde. O Senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz. O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós. O Senhor Vos abençoe Com todas as bênçãos Celestes e terrestres, O Pai, O Filho E o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Queridas irmãs, Que o Espírito Santo, Fonte de paz, Fonte de esperança, E as bênçãos de Jesus Permaneçam Presentes Na sua vida, Na sua família, Ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe. Que Deus nos abençoe. E nos fortaleça, Senhor. Misericórdia. Mãe da misericórdia. Rogai, Rogai Por nós. E até amanhã, Se Deus quiser.